Dançando o local, som do tambozão Dançando o local, som do tambozão Dançando o local, som do tambozão Tá muito louca, som do tambozão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Conheci uma menina, foi num baile do ano Com seu rostinho lindo e seu olhar estimulante Eu fiquei apaixonada ao ver ela dançar E balançava seu corpinho pra me impressionar Eu fiquei apaixonada ao ver ela dançar E balançava seu corpinho pra me impressionar Dançando o local, som do tambozão Tá muito louca, som do tambozão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Dançando o local, som do tambozão Dançando o local, som do tambozão Conheci uma menina, foi num baile do ano Com seu rostinho lindo e seu olhar estimulante Eu fiquei apaixonada ao ver ela dançar E balançava seu corpinho pra me impressionar E balançava seu corpinho pra me impressionar Dançando o local, som do tambozão Tá muito louca, som do tambozão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Dançando o local, som do tambozão 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 Tá muito louca, som do tambozão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Dançando o local, som do tambozão Tá muito louca, som do tambozão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão Ela vem quebrando tudo e rebola até o chão